Bom dia, meu nome é Kevin, me chamo Jennifer, me chamo Brian, nós somos grupo número 2. Vamos fazer? Brigadeiros, vamos lá! Os ingredientes que você precisa para esta receita são Uma lata de leite condensado Uma barra de manteiga Forminhas de papel frisado Granulados de qualquer sabor O passo número 1. Abrir com uma faca ou abridor de leite condensado Passo 2. Colocar uma colher de manteiga para a boneca Passo 3. Mover a manteiga e espera que esta manteiga este bem derretida Passo 4. Coloque o leite condensado na boneca com muito cuidado Passo 4. Coloque o leite condensado na boneca com muito cuidado Passo 5. Coloque o leite condensado constantemente Passo 6. Coloque o leite condensado constantemente A mistura estará colocando mais líquido Uma vez bolas de fora salem, não pode parar de mover a mistura. Muito importante é isso. Quando a mistura está ficando mais espessa, podemos saber que vamos quase terminar. Sabemos que está lista quando passamos uma colher no meio da boneca e esta se junta lentamente. Paso 7. Coloca mistura durante 10 minutos na refrigeradora. Enquanto esperamos, colocamos as forminhas de papel frisado em um prato. Paso 8. Lave bem as mãos. Paso 9. Coloque os granulados em um recipiente separado. Paso 9. Coloque a manteiga em suas mãos para fazer as bolas e assim não ficar em suas mãos. Paso 9. Coloque a manteiga em suas mãos. Paso 9. Coloque as bolas no lugar de granulados que mais gostem. Paso 9. Coloque as bolas no lugar de granulados que mais gostem. Paso 9. Coloque as bolas no lugar de granulados que mais gostem. Se precisa de tempo e paciência para fazer brigadeiros. Essas são duas coisas que Brian não tem. Estas receitas são muito fáceis de fazer e as peinas são muito delicadas. Espero que vocês postem. Bom, bom apetite! Tchau!